Eu queria agradecer ao MASP esse honroso convite para estar aqui e agradecer a cada um de vocês terem vindo assistir a palestra. Eu gostaria de colocar no pórtico algumas questões. Eu diria que a mulher não contribuiu para a arte brasileira do século XX. A mulher constituiu. Se dissessemos que a mulher contribuiu, nós estaríamos falando de um processo principal ao qual ela teria aderido, ao qual ela teria participado de forma secundária para algo que fosse, tivesse já um roteiro de poder pré-determinado. Então, a partir desse momento, o que nós estamos trabalhando é a constituição da arte brasileira no século XX a partir de uma ótica da mulher. É claro que o país moldado por uma arte constituída por mulheres continua um país patriarcal, neocolonial, um país com centralidades, um país que altera, mas mantém, o sistema de colonialismo interno e todo o sistema de poder que isso envolve. Então, dito isso, eu gostaria de colocar Anitta Malfatti como um problema. Há algo que é dado, que não é estável, porque os artistas não têm um lugar só, um só lugar na história, mas vários lugares, e no sistema de arte também. Isso vai depender da conjuntura das interpretações, do conjunto de historiadores, num dado momento, de crítica do mercado, das instituições. E Itarsila, tanto quanto Malfatti, são duas mulheres que trazem algumas questões para a modernidade brasileira, mas são questões irresolutas ainda em alguns pontos. Evidentemente que para uma artista como Malfatti ter uma historiadora do calibre de Marta Rossetti Batista, que durante quatro décadas, praticamente, se dedica a estudar a sua obra e a construir a sua biografia, isso é um privilégio. Da mesma forma que é um privilégio que essa biógrafa e historiadora estivesse na mesma universidade, onde dois museus detêm obras importantes da Malfatti, e um deles, o Mack, teve como seu primeiro diretor um curador e historiador como Walter Zanini. Walter Zanini talvez seja, no pós-guerra, o primeiro brasileiro a fazer um doutorado em História da Arte no exterior. Isso indica também que é um autor que chega com uma nova metodologia, com uma nova perspectiva, enfim, é uma outra passagem. Da mesma forma que outro privilégio é o próprio Masp e a figura de Pietro Maria Bardi. Bardi não é um autor que estivesse envolvido, de forma a se afogar, em certos meandros da Academia Paulistana, em certos princípios de poder que essa Academia estabelece com relação à história da arte brasileira, com vistas a estabelecer uma supremacia cultural sobre o contexto brasileiro. Mas também nós temos uma outra figura, aí sim, a figura mais cética e mais reticente com relação à obra da Malfatti, que é Mário Pedrosa, que havia estudado em Berlim, no Entreguerras, portanto, foi capaz de conhecer bem o expressionismo abstrato. Ele conhece alguns teóricos, entre eles, Cassir, para quem o homem é um animal simbólico. Depois, voltando ao Brasil, quando a guerra já se torna mais próxima, ele é exilado em Washington. Em Washington, quer dizer, nos Estados Unidos, ele seguramente vê a produção daqueles que seriam os futuros artistas do expressionismo abstrato, mas é capaz também de conhecer os museus americanos, o próprio MoMA, enfim, é um olho treinado em termos da história da arte do século XX. Existem muitas maneiras de abordar a Anitta Malfatti, evidentemente. Já existe uma biografia sólida e alguns textos bastante também densos, como um do Tadeu Chiarelli, sobre a Tropical e outras pessoas. Mas eu acho que nós poderíamos falar do problema Malfatti, como algo do qual nós temos que nos acercar, entender certos desafios e buscar respostas ou manter dúvidas. Eu diria que há problemas intrínsecos na obra e problemas extrínsecos. Entre os extrínsecos, o mais recente são os falsos. A quantidade de Malfatti, de pinturas falsas atribuídas a Malfatti, é impressionante e não para de crescer. A ponto de que a historiadora Rossetti Batista ter abdicado de explorar profundamente a pintura a partir dos anos 40 de Malfatti, em função da emergência de tantos falsos. Eu olho com bastante ceticismo, não posso afirmar que sejam falsos, mas uma exposição no Museu Oscar Niemeyer, com dezenas de pinturas históricas, trazia dezenas de pinturas desconhecidas. Como uma pintora como Anitta Malfatti, numa cidade com extrema consciência da sua importância, com museus como o Museu de Arte de São Paulo, com a obra da Malfatti, com a USP, com o MAC, com o IEB, com o Mã de São Paulo, com a Pinacoteca, com a FAAP, poderia desconhecer algumas dezenas de pinturas de Malfatti que estavam circulando, entre aspas, depois da publicação do primeiro livro da Rossetti Batista, no início dos anos 80, um livro alentado, bastante ilustrado, como ficam desaparecidas tantas obras com valor de mercado ascendente. Como explicar esse fenômeno? Onde há uma demanda por Malfatti, onde há museus que gostariam de estar por Malfatti. Eu vou contar um caso, eu lamento que a gente não tem aqui um computador, porque eu ia usar a internet para mostrar alguns casos. Há cinco anos atrás, havia no Rio um leilão com duas belas pinturas da Malfatti. Uma paisagem desse tamanho, árvores, e uma cena do interior da igreja de Nossa Senhora da Glória, no Rio de Janeiro. Indubitavelmente, era Nossa Senhora da Glória. A luz entrava e se refletia no piso. O preço era razoável. A pintura para o Museu de Arte do Rio Mar era fabulosa. Malfatti pinta o rio. No entanto, uma vez que eu tenho obtido a hipótese de adquirir a peça, estudei. Me incomodava muito os reflexos da luz pela vidraça da sacristia no chão. Se há algo que Malfatti avança em termos de linguagem, é na constituição de uma superfície revolta de tinta onde não há o ilusionismo tridimensional. Nesse quadro havia. Há muito tempo ela já havia deixado o ilusionismo. O quadro lembrava um pouco o período de seu retorno à Europa, entre Paris, entre a França, o Mônaco e a Itália, mas tinha claramente um processo de reflexo que constituía perspectiva, perspectiva luminosa, que construía um espaço tridimensional, quando nós sabemos que tudo é uma grande, nela tudo é a superfície revolta. O outro quadro me parecia uma paisagem muito grande, do tamanho do farol de Monohegan, da coleção de Gilberto Chateaubriand, ora exposto no MASP, mas para um tema que não era tão extraordinário. voo à Bíblia rossetiana e não encontro nenhuma pintura de paisagem ou outra naquelas dimensões. Já é um alerta. Já é um alerta. Ao mesmo tempo, começo a pesquisar Malfatti e o Rio de Janeiro. A menos que o novo caderno de anotações tenha sido encontrado e ali exista alguma coisa, Malfatti nunca se comoveu com a paisagem do Rio de Janeiro. Malfatti resistiu à sociedade carioca a tudo que o Rio representava simbolicamente. Malfatti nunca se interessou pela gente do Rio. Malfatti que tanto retratou nunca retratou um carioca. Por que apareceria uma obra-prima com problemas com relação ao seu expressionismo daquele que late naquelas dimensões oculta por tanto tempo? Que ela mesma nunca tinha mencionado a Marta Rossetti. As paisagens dos anos 40 e 50 eram muitas, foram abundantes, talvez escapassem. Mas uma paisagem histórica dificilmente teria escapado ao longo diálogo entre a artista e sua biógrafa. Então, abre mão. Mesmo sabendo que para um museu tão ruim quanto comprar um falso, é deixar de adquirir uma peça verdadeira e importante pensando que é falso. Esse é o dilema. É um dilema que eu acho que hoje eu não estou afirmando que tudo aquilo é falso, eu estou levantando uma questão para os historiadores. Nós não temos um estudo das pinceladas de Anitta, da sua caligrafia, etc, etc. Então, o que nós temos que ter é uma cautela de sabermos que nesse mercado brasileiro onde abundam falsos, um dos artistas mais falsificados é a Malfatti. A outra questão que eu acho que nós poderíamos trazer aqui, dentro dos problemas inventados, é a mistificação. A mistificação blinda. Quem ousa criticar Tarsila? Quem ousa criticar Anitta? Quem ousa observar contradições sociais na obra de Tarsila? Tarsila vinha de uma família escravocrata? Tarsila nasceu proprietária de escravos. Como isso rebate na obra? Se, por exemplo, um Carlos Guilherme Mota diz que o sociólogo Gilberto Freire representava o esforço da oligarquia pernambucana em se apropriar do discurso popular, da visão simbólica, o que nós podemos dizer sobre Tarsila? Gilberto Freire não provinha da oligarquia pernambucana, era filho de classe média. Tarsila sim, Tarsila sim representa esse discurso da oligarquia que se apropria da visão simbólica das classes dominadas. Da mesma maneira que ao meio da Júnior não há escravos, não há escravidão. Há um retrato de Providente de Moraes, o primeiro presidente civil sob cuja presidência houve o massacre de canudos. Cadê canudos na obra daqueles que chamam de o mais importante pintor de gênero no Brasil? Que sociedade é essa que se representa da melhor maneira possível sem as suas chagas e sem as suas maiores dores e violências sociais? Quem é este homem? Quem é este pintor? Então são questões que a arte brasileira torna-se algo bastante opaco porque nós estamos lidando com mitos. e para acalmar como eu venho do Rio eu acho que outro mito é Sérgio Camargo. O mito contemporâneo é Antônio Manuel que abdica das suas radicalidades para servir ao mercado. Não há aqui um discurso como também eu acho que Portinari é outro que embora nasce em São Paulo é um artista constituído no Rio. Então as contradições são para todos para todos os lugares para todos os artistas mas não precisam ser para todos os críticos. Nós podemos ir resolvendo aquelas contradições entendendo as contradições não vai mudar a qualidade e a natureza da pintura mas vai mudar a natureza do mito. Então essa é uma questão que essa mistificação e mitificação já usa aqui o termo mistificação porque é um termo que vai ser usado de certa maneira por Monteiro Lobato como vocês conhecem. Outro problema é o seguinte era possível ser moderno em São Paulo nos anos 10 e 20? para quem era possível como era possível até que ponto era possível Anitta como vocês sabem tem dois troncos familiares um tronco malfate de origem italiana malfeito malafato como ela própria dizia e outro Krug por parte de mãe é uma família que vem da Alemanha vai para os Estados Unidos então há uma internacionalização nessa família de classe média enfim de engenheiros onde a circulação internacional é algo que é normal dentro da vida da cidade nesse sentido Anitta talvez seja a primeira trajetória moderna no sentido de ir para estudar fora do Brasil sem passar pelas benesses do Estado sem passar por um reconhecimento do Estado embora isso só vá ocorrer nos anos 20 quando ela se torna mais oficial e aí ganha uma bolsa do Estado de São Paulo mas quando Anitta volta ela traz uma bomba relógio nas suas malas ela traz lugares ela traz gente formas de ser do espaço e da e do rosto e como é que se diz da fisionomia de maneira extremamente radical com relação ao que se via no país e ela pinta tropical quando chega ao Brasil o texto de Chiarelli abre extensamente sobre tropical e ele prefere a primeira denominação que teria sido negra baiana mas se nós percebermos as pinturas de Anitta que são mais antropológicas Moema Índia Baianas elas são pinturas sem fisionomia individualizada não são pessoas que estão sendo retratadas são figuras tipos populares que estão sendo imaginados não há densidade emocional como existe em tropical tropical existe ali uma melancolia então a primeira questão qual é o problema de nomeação nós sabemos que nomes títulos de obra não fazem obras podem elucidar podem constituir problemas uma artista como Tomi Otaque nunca colocou nome em suas obras nem composição nada disso é sem título porque ela queria que o espectador o olhar se confrontasse com o fato plástico que ela apresenta e constrói mas por que que essa artista muda o nome passa pela obra de Malfatti um conjunto de figuras que representam nacionalidades e etnias o japonês a japonesa a estudante russa a chinesa enfim passam muitos mas não passam de fato o que nós vamos ter é um retrato de memória da paraense posterior então a primeira questão é que nós poderíamos pensar é que nos retratos dos anos 10 ali sim uma construção psicológica da melhor densidade psíquica que nada deve a retratística anterior a ela no Brasil e que em tropical o problema vai se colocar de outra forma antes de vender Tarsila levou tropical para a Europa antes de vender para a Pinacoteca alguns autores dão que ela teria retocado a pintura então a pergunta o que nós temos é um documento autêntico dos anos 10 ou seria um documento autêntico dos anos 20 não estou dizendo que em nenhum momento ela tenha falsificado mas ali já existe um desejo de desenho existe um desejo de sombra né há algo ali que representa já então uma transformação naquela direção do desenho versus cor que vinha desde o renascimento na pintura né então é não há mais a ousadia de um homem amarelo porque há algo ali que baixou para rebaixar a cor se você põe desenho se você põe um pouco de sombra você rebaixa a cor você muda a sua relação intensa com as vibrações cromáticas bom é nesses termos eu acho que nós estamos já nos aproximando da mártir do modernismo por que essa necessidade de mártir do modernismo quem é o outro mártir da cultura brasileira Tiradentes quando se fala no mártir da sociedade brasileira o nome mais eminente é Tiradentes mas em 1921 Oswaldo de Andrade diz que a marcha dos imigrantes europeus pelo interior de São Paulo é mais importante do que a inconfidência mineira do que a abolição da escravidão do que da proclamação da república só não ousa dizer que era maior do que o 7 de setembro a independência concedida de pai para filho como é que este homem em 1921 considera que a abolição é secundária depois instrui sua mulher Tarsila a pintar a negra que efeito existe aí de interesses a gente sabe que Oswaldo de Andrade não era bobo né era um homem extremamente sagaz capaz de fazer leituras etc estava em Paris e em Paris havia a voga da arte negra os balde negres os bailes de negros etc havia ali uma hipótese de pintando uma figura de uma negra ter uma entrada mas isso é um outro assunto bastante denso que não cabe aqui escorrer escorrer sobre ele então em 17 Anitta efetivamente quer participar da sociedade brasileira sem dúvida ela não quer ser diferente essa sociedade é nacionalista é incapaz de dar autonomia temática à arte em favor dos elementos pictóricos então é o pinto tropical pinto baianas pinto moema pinto índia essa sociedade quer agora inventar um tipo saci regulamentar o saci então eu participo do concurso saci de 1917 organizado por Monteiro Lobato e ela pinta o saci que é uma tela desaparecida ela se inscreve no Salão Nacional de Belas Artes da Academia desculpe Salão da Academia de Belas Artes que era o Salão Nacional e nesse momento outros modernistas se inscrevem como Guilde e nada há de protesto o que há é aquela caricatura anual que se fazia há mais de 50 anos que era uma gozação sem maiores consequências de Tarsila de Anitta chamada de mal feita como Oswaldo a chamava e como ela própria dizia que ela era malafata malfate malafata mal feita e ela se inscreve no concurso do saci organizado por nada menos que Monteiro Lobato ela está buscando um diálogo ela lia Monteiro Lobato ela está buscando um diálogo com a sociedade brasileira e de São Paulo em particular o problema que vai aparecer então é entendermos um pouco que Anitta na Alemanha é uma artista moderna ainda muito hesitante ela é aluna do Lovis Corint ela está muito marcada por um pós-impressionismo e surge ali uma primeira indicação muito forte do pós-impressionismo mas de sua modernidade que é um certo japonismo o japonismo vai ser um dos modos de troca cultural da modernidade na segunda metade do século XX na medida em que o Japão se abre com o Meiji e chegam as gravuras japonesas chegam outras obras mas as gravuras são o que mais marcam o olhar dos artistas europeus desde relações estridentes de cor de alguns gravadores como é o caso da influência sobre Van Gogh e sobre Gauguin mas também o efeito de treliça que era uma maneira como a cultura japonesa produzia espaço tridimensional colocando no primeiro plano um conjunto de troncos ou de árvores e nós vimos através algo que estaria portanto mais distante essas treliças vão aparecer em Monet e tantos outros mas também no Brasil já aparecem Carlos Oswald e mais outros e a questão da vegetação e da sua forma sinuosa de apresentar a vegetação numa pintura num desenho ou numa um objeto de arte decorativa e isso aparecerá na gravura de Anitta como a árvore japonesa e outros então esse japonismo que é um signo de modernidade estava no Brasil já no século XIX por exemplo no retrato de Belmiro de Almeida por Almeida Júnior que está no Masp existe ali uma ventarola na arte de Visconti é uma extrema presença porque Visconti era ligado ao Gracet ao Arnouveau e sabemos que a arte japonesa é uma das inspirações do Arnouveau mas vai estar em muitos outros e estará em Malfatti se nós nos ativermos a questão do japonismo em Malfatti a ida para Nova Iorque ela volta da Alemanha por causa da guerra e vai para Nova Iorque levada enviada para o seu tio Krug que volta aos Estados Unidos enfim havia um laço forte com os Estados Unidos ela vai para Nova Iorque e lá ela pinta o japonês eu colocaria agora no começo da discussão de Nova Iorque um fato bastante interessante que é uma carta da Malfatti que eu vou apresentar na exposição sobre mulheres que vou fazer no Instituto Tomiotak que está no Museu de Arte Moderna do Rio é uma carta dos anos 60 em que ela narra a sua o seu aprendizado radical de pintura de convulsão da pintura ela foi aluna do Homer Boss um professor sólido que tinha como hábito como método levar seus alunos no começo do curso para o Maine que é um estado do Nordeste americano acima da Pensilvânia Rhode Island lá no alto já perto do Canadá alto em termos mais no norte é uma região extremamente rocosa o mar bate com muita força é uma região de capitães de pesca pesca de baleia etc e o aprendizado consistia no seguinte punha os alunos num barco e a costa do Maine tem um tipo de barco uma arquitetura naval específica é um barco típico da região e esse barco foi representado por Max Weber e outros e iam margeavam a costa portanto batia muito quando eles sentiam que já estavam bastante sacolejados eles aportavam e eles diziam agora vamos pintar vocês podem ver no MAM a ventania rochedo o quadro do MAM do Rio está lá não está? e existe um quadro que eu acho que é muito especial que é do Museu de Arte Moderna do Rio que é justamente essa região com o barco típico que ela usou e esse esse quadro ele tem duas áreas uma área de instabilidade as nuvens revoltas etc e tal como se fosse esse mar revolto e uma área de calmaria com muita geometria firme da casa etc eu acho que esse é o quadro de passagem entre aquela estabilidade que ela tinha anteriormente na pintura e essa convulsão que será a sua pintura desde então eu acho que vocês visitarem eu ia usar a internet para mostrar essas coisas porque sou uma pessoa da primeira metade do século XX então eu não sei usar direito nada disso mas enfim essa era a ideia e então esse quadro eu acho que ele é um quadro primício no sentido de que ele introduz que agora o território da pintura será um espaço convulso como será também convulso na pintura de um Flávio de Carvalho algumas décadas depois eu acho que Flávio olhou Malfatti Flávio o retratista dos retratos onde figura e fundo estão todos uma expansão permanente da pintura é um Flávio que viu Malfatti a outra questão que eu queria colocar aqui é que essa Malfatti nas suas telas de Nova York tem algo que por um lado pode ser do campo da economia material mas também é do campo da economia moderna da figura humana no desenho suas figuras são inteiras nos desenhos de dito de academia mas os retratos são sempre de três quartos busto isso é dentro da escala econômica do retrato é uma forma mais como eu diria de menos gasto você faz um retrato com uma certa força mas não precisa representar o corpo inteiro e para Nockling esses cortes são cortes da modernidade a modernidade não dispensa a descrição completa das figuras e das cenas se nós pensarmos por exemplo pensando aqui no Masp o Van Gogh dos ciprestes há um ciprestes que se interrompe porque o nosso olhar é capaz de completar é uma relação gestáltica com a figura é entender que existe uma lei na gestalt da percepção que é a lei da boa forma se a forma é boa se ela tem uma dinâmica consistente o olho dispensa que ela seja totalmente descrita que o próprio olho descreve então em Malfatti tudo isso convive esse corte moderno esse corte que o cinema já estará introduzindo na montagem né e não é ela única a fazer esse corte mas ela é no Brasil uma artista que fortemente se baseia no corte né e ali surge então uma galeria de modelos e de colegas e surge o japonês então o japonês de Anitta não testemunha a imigração japonesa para o Brasil começada no Rio e no ano seguinte vindo para São Paulo e Santos mas também tem o homem amarelo um jogo semântico né porque os japoneses são os amarelos e o homem amarelo é muito mais amarelo do que o japonês como também surge a mulher de cabelos verdes e o homem de sete cores ou seja o que se tem na verdade é uma conversão da luz em cor e da cor em análise do espectro cromático né no homem de sete cores ela não está interessada em encontrar a cor do homem mas dizer que para compor uma figura nos termos da sua especificidade ela precisava das sete cores portanto ela precisava do espectro inteiro isso evidentemente vai contra o que era o regime vigente né é possivelmente ela terá visto o o o armory show né no armory show estava Stuart Davis um pintor americano nesse momento com a selada expressionista e que tem um homem amarelo de 1914 de meio corpo dois terços né então há no ambiente americano existe existe é existe um precedente além dos precedentes que ela possa ter visto no expressionismo alemão né de Nolde de Schmidt-Rothluf Franz Mark e tanto outro mas há um precedente muito próximo nos Estados Unidos mas Anitta volta em 17 17 e expõe em São Paulo depois de ter exposto em coletivas né e ela não expõe ela expõe a a tropical eu diria de uma maneira bastante dura eu disse escrevi isso talvez hoje amortecesse um pouco a cor na obra de Anitta explode fulgurante em Nova York de 15 a 17 para esmaecer no Brasil quando retornou ao país em 16 Malfatti quase não pinta como num processo de afasia pictórica 17 parece que ela fez só 3 quadros aqui só há duas telas datadas de 17 que são Lalive que ela mandou para o Rio e o Saci que ela mandou para o concurso do jornal Estado de São Paulo e o concurso do Saci então o que é importante entender que nesse momento existe nela uma cautela uma observação do ambiente uma tentativa e porque Anitta tem essas fragilidades essas dificuldades há muitas explicações mas o que vai acontecer em 22 eu vou voltar não vou fazer cronologicamente na semana eu escrevi há 15 anos atrás que 22 é um ano quase sem arte moderna no Brasil onde estava Brecheret Segal já tinha voltado para o Brasil já tinha decidido a viver no Brasil onde estava o iniciante Flávio de Carvalho e Tarsila estavam todos na Europa e Anitta o que que mostra em 22 de efetivamente novo e radical de radical nada ela mostra os quadros de 17 basicamente e alguns desenhos já aparece uma artista que não acontecia na Europa nem nos Estados Unidos uma artista católica São Sebastião Anitta era muito católica e nisso também trazia um certo conservadorismo em 22 ignorava-se o cobra norato do Raubop que escreve em Belém em 21 que vai ser uma fonte inspiradora forte da antropofagia a música na semana de 22 era pianolatria uma expressão de Mário tirada de Olavo Bilac da revista Cosmos em 1920 Darius Milhou o compositor francês que tinha trabalhado no Rio com Paulo Colabel já havia escrito uma história da música moderna no Rio de Janeiro que não estava toda em 22 o que era a arquitetura em 22 nada e ali não estavam os artistas mais sólidos não estavam Oswaldo Guelho e nenhum Jata Carlos o grande caricaturista porque ficou de fora o que nós temos é um de Cavalcante extremamente extremamente ainda sem projeto um simbolista Vitor Bregeret se apresentou bem mas o centro do Rego Monteiro estava defasado em 1922 Rego Monteiro já tinha o primeiro projeto de cor brasileira do modernismo e esse projeto se construiu com um longo trabalho de anos durante a guerra quando ele vem para o Brasil ele vai para o Rio e passa meses e meses visitando o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista examinando a coleção de arqueologia da Amazônia Marajó Maracás etc Tocantins desenha nos anos seguintes ele fará mais de 100 aquarelas sobre lendas indígenas expõe no Recife no Rio em São Paulo era uma exposição que numa sala como essa ocupava do piso ao teto de aquarelas de cenas indígenas uma folia absoluta seguramente Malfatti viu Tarsila viu mas o que ele trai dessa experiência ao chegar na Europa ele vai desenvolver uma paleta uma paleta extraída da da cerâmica pré-cabralina onde toda a gama de cores são as terras a notícia das queimas que são os cilsas esfumaçados existe o branco dos engobes além do mais as figuras tem um caráter roliço como se buscassem imitar a superfície dos grandes vasos que são por alto relevo e finalmente toda a anatomia de Vicente do Rio Monteiro a partir de 22 mas sobretudo 23 será baseada na anatomia dos objetos das cerâmicas indígenas uma mulher sentada com as pernas na frente com a mão deitada assim sai de uma figura de uma urna funerária feminina maracá as cabeças fechadas como se fossem elmos elas são tampas de urnas funerárias o bebê o menino Jesus na mão da Madonna nos braços da Madonna é um ídolo eu acho que de Santarém se não me engano enfim há uma construção efetiva e ao mesmo tempo Rego Monteiro vai construir um um curto vocabulário de sinais geométricos que vão simulizar água ponte rio vida etc e ele com isso ele constrói paisagens simbólicas que antecedem a Torres Garcia em oito anos possivelmente Torres Garcia foi influenciado por é a tese que eu tenho foi influenciado por Rego Monteiro Rego Monteiro é apresentado de uma maneira como eu disse que não reflete o que ele estava fazendo naquele momento né o que a gente pode tirar da lição de Monteiro é que era preciso inventar um país e se Hegel dizia que a selva não tinha história porque não tinha escrita né como é que se a escrita na história da civilização moderna europeia é o que produz a possibilidade de produzir história a selva para Rego Monteiro era a única hipótese de se montar uma história brasileira a partir dos objetos encontrados construir né inventar um Brasil histórico histórico mas também nós sabemos que Hegel como os filósofos do iluminismo Marx os positivistas e tantos outros entendiam que o sentido da história era a realização da civilização entendida nos modos europeus em modos europeus e não há uma ruptura com Tarsila desculpe não há uma ruptura com com Malfatti há avanços mas ainda há em Tarsila em Malfatti primeiro o expressionismo em Tarsila na fase para o Brasil existe a recomendação a receita do Legência ao Professor de fazer a cor local e na fase antropofágica na que eu acho que a grande formulação é por Oswaldo de Andrade existem elementos da arte mexicana a grande extensão dos corpos existe Brancuse existe espaços vazios do De Quirico metafísico ela própria tinha uma uma pintura metafísica que está no Mac enfim há uma colagem que ela vai transformar em linguagem própria mas aí eu ainda não considero que fosse uma autonomia eu acho que que a a antropofagia é um modelo de autonomia de linguagem para um país periférico e complexo como o Brasil e não um modelo prático de obras não há obras a copiar e a reinterpretar não há heróis da forma como um Picasso não há heróis da forma não há ismos a seguir e nós ainda estaremos muito contaminados por esse desejo de Europa Tarsila nunca quis expor em São Paulo Tarsila nunca quis expor no Brasil antes de expor na França Tarsila queria expor na galeria ela era aluna já queria expor na galeria de Picasso e Matisse ela queria o seu direito de elite Tarsila era uma mulher bela elegante cortejada desfuziante e Anitta quem era uma mulher tímida retraída feia com uma distrofia no braço as explicações para além do ciúme variam eu não daria essa explicação se não fosse a Gilda Melo a mulher do Melo e Souza a esposa do do Antônio Cândido eu não sou maluco de atribuir a uma mulher as suas dificuldades por causa da sua hoje seria talvez incorreto pensar assim mas Gilda Melo e Souza que conheceu Anitta ela acha que isso marcou profundamente todo o ânimo de Anitta na sua trajetória e há um um acaso terrível quando ela expõe 17 a crítica de Monteiro Lobato é extremamente cruel vou ter que abrir aqui meu celular com licença é extremamente cruel ele porque ele já havia colocado né antes uma dificuldade com com o com o que ele chamava de futurismo aquela artista que chega tenta se integrar ao Brasil participa da exposição geral da academia na capital federal participa de uma coletiva em São Paulo que adere ao concurso do Saci né ela lê Monteiro Lobato que naquele momento tinha a revista do Brasil intelectual de nomeada escrevia no Estadão e ele vai escrever uma crítica bastante contundente né em que ele diz que paranoia ou mistificação o que que significaria paranoia ou mistificação para uma mente pré-freudiana como a dele né nós estamos falando de uma arte ligada à loucura nós ainda não tínhamos em São Paulo um Osório César por exemplo né atuando da maneira como se podia esperar e ele então vai dizer estrelas cadentes brilham um instante as mais das vezes com a luz de escândalo e somem-se logo nas trevas do esquecimento ela insinua que sua obra seja arte anormal ou teratológica nasceu com a paranoia e com a mistificação o que é teratologia teratologia aí que vem o terrível a coincidência involuntária mas terrível teratologia é o estudo dos embriões com má formação Anitta tinha uma deformação congênita do campo da teratologia não acredito que Monteiro Lobato soubesse mas bateu vocês podem imaginar uma mulher que sempre mantinha elegantemente um chale para se resguardar de olhares curiosos saindo de um barco num mar cheio de ondas como ela pode ter vivido essa experiência com um braço só para se apoiar né então tem uma questão aí é complexa né ele vai dizer então que é paranoia e mistificação agora agora aqui surge o título dessa palestra Malfate a Insincera ou Versos Monteiro Lobato e depois vamos ver quem é esse Monteiro Lobato Insincera porque a única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera portanto a pintura de Malfate é insincera daí o meu título provocativo o título vai terminar sempre com uma interrogação a não ser que o auditório queira resolver e fora deles e fora deles não há sinceridade nenhuma ele fala de sinceridade no manicômio e nenhuma fora do manicômio Malfate não tinha saída nem nenhuma lógica sendo mistificação pura na na poesia também surge às vezes furúnculos desta ordem olha a gravidade da da maneira como ele descreve é próximo de certas descrições do barroco que chamavam de pintamonos etc e tal mas de onde vem essa opinião tão bem construída em termos da lógica própria de Monteiro Lobato e de seu olhar sem dúvida era aquilo que Merleau-Ponty chama de espírito sem olho a pessoa que pensa mas não sabe usar o seu aparato conceitual para ver criticamente para ver para além dos seus limites iniciais Monteiro Lobato era fazendeiro de novo a origem escravocrata e advogado ele foi acho que promotor no interior de São Paulo e isso não vai passar sem uma profunda uma profunda referência com relação ao texto de Anitta e Malfatti ali está reduzida no texto do Monteiro Lobato há três situações é mulher senhorinha o louco e o menor que são figuras do novo código civil brasileiro de 1916 o Brasil como Portugal nunca tinha tido um código como o código napoleônico que junta todas as leis da vida civil num único documento jurídico e estrutura e se organiza não o Brasil até o momento eram as ordenações afonsinas depois as ordenações manuelinas que são leis que vão sendo soltas aqui e ali vão sendo juntadas interpretadas elas colidem o juiz articulava enfim definia qual valeria etc e esse código civil é um código profundamente baseado nos valores do século 19 não é um século não é um código que veio para adaptar a sociedade brasileira ao século 20 da emancipação da mulher nada disso então é preciso entender quais são as posições capciosas que Monteiro Lobato está usando nesse momento porque o código brasileiro tem um caráter conservador patriarcal em termos de direito de família é um código em que o homem é o chefe da família Orlando Gomes que foi um grande jurista eu desculpe citar o direito porque eu me formei em direito ele diz que o código civil é um código do século 19 na verdade o nosso código civil nossa legislação civil de 16 é uma legislação do código 19 e isso explica esse olhar do século 19 de Monteiro Lobato e que vinha com ideias da sociedade colonial baseada no trabalho escravo a família era hierarquizada e patriarcal a crítica de Lobato portanto estava ancorada nessas chaves a capacidade civil da mulher e dos sujeitos absolutamente incapazes os menores e os loucos a mulher malfate a mulher malfate era devida à gentileza os homens tem o vejo de não tomar a sério as mulheres tal cavalierismo é falso aqui ele tem razão deslobado para justificar sua acidez demolitória mas esclarecedora do formoso talento entre aspas de malfate o texto é ambivalente defende o direito da mulher à verdade e descapacita a artista malfate nos termos de Lobato apesar de ser mulher tem direito à verdade da opinião mas ela é descapacitada o novo código define o homem como a cabeça do casal o marido é o chefe da sociedade e a mulher casada é relativamente incapaz é isso que está na na base do artigo quando ele trata diz que vai tratar com o cavaleirismo menores Lobato designou a obra de malfate como arte teratológica portanto encurralando-a no campo da expressão infantil teratologia é estudo do embrião é a parte da medicina que estuda o monstro na sua origem etimológica como se definia a má formação congênita do feto portanto tudo aquilo é monstro e a própria artista por sua condição esta arte é mistificação da ação plástica deformadora da imagem pelo infante a caricatura da forma e da cor como resumiu a arte de Tarsila mistificação portanto é porque a arte de Tarsila de malfate seria mistificação porque ela se parece com as garatujas das crianças e alçada a condição de arte a mistificação na arte lhe parecia semelhante a categoria jurídica dos absolutamente incapazes como são os menores de 16 anos de idade no artigo primeiro do código civil daí a mistificação ela pinta como criança e criança incapaz a opinião mordaiz desse Monteiro Lobato impiedoso equiparou a pintura ao ato de loucura paranoia que era um dos nomes que a loucura tomava não com uma categoria de distúrbio mas em termos gerais e artista ao gênero insincero que se assemelha a arte da paranoia do louco de todo gênero o louco de todo gênero paranoico ou não é absolutamente incapaz ele é inimputável por seus atos portanto a violência de Lobato aplicou uma capciosa avaliação de malfate como equívoco comparável a incapacidade jurídica absoluta ele escolhe só não inclui entre os entre os incapazes os índios mas as outras categorias de incapazes ele compara é é malfate já próximo de terminar para abrirmos para o debate em 17 olha a diferença de tempo o concurso do Saci foi na segunda metade de 1917 em novembro ele publica no estado de São Paulo um artigo sobre o concurso e fala da Anitta Malfate e ele diz que a obra da Anitta acho que vale a pena pegar isso dá licença ele ele vai descrever o Saci da Anitta que é uma peça que está desaparecida a arte futurista não tinha um conceito de futurismo mas ele compara a arte futurista é muito interessante desculpe ele se desculpará a senhora Malfate a exposição da Malfate foi em dezembro de 1917 e o que ele escreve aqui é um mês antes ele publica um mês antes a senhora Malfate também deu sua contribuição em ismo um viandante e seu cavalo empacata jornadear por uma estrada vermelha degringolou degringolam-se os dois numa crise de terror ao deparar-se-lhes pendente de uma vara de bambu uma coisa do outro mundo degringola-se o cavaleiro degringola-se o cavalo tentando arrancar-se o pescoço o qual estira-se logo como feito da melhor borracha do Pará gênero degringolismo então a pintura dela é uma pintura degringolada como todos os quadros do gênero ismo cubismo futurismo impressionismo marinetismo ela Malfate está Orconcur não cabe a crítica falar dele desse quadro do Saci porque o não entende crítica neste pormenor corre parelhas com o público que também não entende se ele não entende o Saci como escreve o que escreveu na exposição no mês seguinte se ele confessa que não entende então o meu título é Malfate a insincera ou Lobato aquele que falava do que não entendia a gente pode escolher aqui mas aí uma correlação lógica entre as duas críticas muito interessante mas que também fala das dificuldades que representava a vanguarda então por exemplo a vanguarda é um termo militar toda a arte moderna vai recorrer a alguns termos militares e quando se analisa esse retraimento de Malfate em 17 ela vai estudar com Pedro Alexandrino um pintor kit sem maior significado incapaz de então nós encontramos falamos coisas do tipo Valnice não Vogueira Galvão fala de retraimento ou seja os termos são de que há um retraimento que há um retraimento uma retirada e eu acho que há buscas de defesa desse mito quando ele é mais frágil Mário de Andrade já tinha sido dado o sintoma volta para com isso no começo dos anos 20 Tadeu Chiarelli fala de retorno à ordem internacional retorno à ordem é um trabalho do Picasso e de outros que retorna à ordem clássica não é retorno à metodologia acadêmica canônica de representação outros comparam ao naif ao primitivismo que são conceitos também complexos hoje em dia já não se usa já não se usa esses termos para derrignar qual foi o artista que estava aqui antes o o Valdomiro o pintor que estava no MASP até como o pintor que estava aqui no MASP até semana passada até o mês passado não Agostinho está aí Agostinho é naif é primitivo esses são termos dos anos 50 hoje existem novas maneiras de pensar essa produção como o pintor autodidata que constrói a sua própria seu próprio universo etc não era o caso de Anitta uma pintora que continuamente estudou também não é preciso salvá-la como uma vanguarda permanente porque não foi é uma pintora com com limites eu não sei se ela é mártir de quem se da sua própria condição como considera Gilda Mellis Souza que mais do que a crítica de Montero Lobato talvez a sua comparação com Tarsila sua auto comparação com Tarsila tenha sido mais difícil mas há algo que Mário Pedrosa vai dizer que eu queria usar aqui nesse momento de conclusão Pedrosa quando volta dos Estados Unidos ele vê a retrospectiva de Eliseu Visconte no Museu Nacional de Belas Artes Visconte tinha morrido três ou quatro anos antes foi uma retrospectiva enorme ele vê e escreve sobre sobre Visconte e quando ele é curador da segunda Bienal de São Paulo a Bienal do Quarto Centenário a grande Bienal do Quarto Centenário Pedrosa montou a maior história da arte moderna que já se viu só não foi por motivos ideológicos não chegou a certos pontos mas tinha uma sala do cubismo tinha uma retrospectiva do Picasso onde estava Guernica tinha uma sala futurista Van Gogh Enzo Munch Klee um espetáculo algo que você só via no MoMA em pequena escala só uma curiosidade a Guernica dormiu ao ar livre tinha um cercado na Bienal abriram as caixas deu a noite foram para casa e deixaram a Guernica lá já que não ia chover isso me foi contado pela mãe do Júlio Landman da Nedite Landman que ele era o Oscar Landman o marido era vice-presidente da Bienal desde a primeira era uma figura muito próxima do Titilo então essa é uma anedota mas quando ele faz essa grande exposição sobre a modernidade Pedrosa que até então era o crítico brasileiro com melhor formação e vai ser o grande pensador o MoMA agora editou uma um conjunto de textos deles em inglês etc Pedrosa escreve sobre o Visconte corrobora a qualidade do Visconte ele faz duas salas brasileiras apenas uma retrospectiva do Visconte junto com os modernos do mundo e uma retrospectiva da paisagem brasileira a partir da missão artística francesa e entregou ao Melo Franco presidente do Sfam a sabedoria do Pedrosa era algo extraordinário o que que representa a missão artística francesa representa uma sociedade nova já não já não já não estão mais dadas as condições da sociedade colonial do barroco do ouro cidade é outra a cidade é uma coroa tem como princesa casada com o príncipe regente Leopoldina que será uma das Leopoldina vinha da casa da Áustria era uma das quatro grandes um dos quatro grandes impérios da Europa era uma princesa Dom Pedro cria o Reino Unido para mostrar a Áustria que ele também tinha um império onde o sol nunca se punha Brasil na Ásia na Europa e qualifica seu filho Pedro I para como consorte dela ela vem pensa que vai passar pouco tempo no Brasil antes resistia à independência e passa ela se alia José de Bonifácio em favor da independência quando Dom Pedro recebe a carta dela dizendo que está na hora no Rio já havia notícia da independência do Brasil antes de Dom Pedro então são questões que falam da mulher estou trazendo a Leopoldina porque nós estamos falando da mulher é uma mulher que traz dez cientistas traz pintores traz músicos estaria ali uma das matrizes dessa sociedade que a mulher efetivamente tem um papel na cultura de vanguarda etc mas Pedrosa vai dizer uma coisa terrível justificando porque traz um visconte traz uma exposição de paisagem brasileira paisagem por que? é a conversão da luz em cor a paisagem brasileira foi a conversão da luz em cor não é possível falar de paisagem acadêmica a paisagem de Toner é uma paisagem moral a luz é um fator da moral da moral iluminista ele era um pintor iluminista da mesma maneira como nós temos paisagens românticas naturalistas etc impressionistas pós impressionistas simbolistas não devemos manter esses vícios de renunciar a termos um país com mais nuances do que foi bom então ele diz o seguinte sobre Visconte comparativamente aos outros grandes do modernismo se os jovens modernistas não tivessem se tratado a citação é mais ou menos isso se não tivessem se tratado como gênios talvez estivessem chegando a grandes pintores na idade avançada é o que aconteceu com Guilde com Brecheret então é isso que eu acho que só se vai aprender nas gerações nas gerações seguintes com Mira Schendel com Ligia Clark com Ligia Pap e com outros homens que estiveram também constituindo ao lado à frente ou atrás das mulheres agora eu inverti o discurso já não falo mais da mulher que constitui junto com os homens a mulher na frente atrás ou ao lado dos homens mas eu falo agora que são homens que constituíram a arte brasileira junto com as mulheres atrás ou na frente mas na mesma condição bom então vamos abrir para observações perguntas eu queria saber eu não conheço profundamente a obra da Anitta Malfatti mas eu queria saber que se depois de todas essas críticas que foram tão severas e que devem ter interferido como você mesmo disse até na obra dela como que ela conseguiu ter a projeção que ela teve porque aí ela teve como que a obra dela foi aceita as obras modernistas naquela sociedade tão no quadrado como que com tudo contra a ela ela ainda conseguiu se colocar como pintora ter expressividade da obra dela então o que que teve a favor nisso tudo? eu acho que teve algumas questões aí primeiro havia um dado de aceitabilidade ela foi feita ela foi aceita na exposição geral da Escola Nacional de Belas Artes em 17 com La Livre mais três pinturas ela foi aceita ali tem uma aceitação no principal evento de arte que havia no país agora que calor forte caiu calor ela foi estudar com Elpons e com o pintor de Itaixo como é que chama mesmo Pedro Alexandrino ela não estava buscando mais a vanguarda ela não estava mais buscando a radicalidade ela se contrai como linguagem agora o que eu acho que tem uma passagem como é que se chama o pensador italiano vem aqui daqui a pouco ele diz o seguinte ninguém é capaz de transformar em artista alguém que não o seja ninguém é capaz de desfazer um artista quando ele o é está vindo Humberto Eco mas não é como é que chama Benedetto Croce ou seja ela tinha algo de dentro que lhe dava força saiu foi embora ela voltou para a Europa ela passou boa parte dos anos 20 na Europa alguns anos como pensionista mais 3 ou 4 anos ela precisava se alimentar agora ela volta com uma certa uma pintura muito mais abatida muito mais calma não era um retorno à ordem era um retorno à tranquilidade ela não queria confusão então por exemplo o Salão de 31 que é chamado Salão de Revolucionário organizado por Lúcio Costa foi uma exposição por convite ela foi convidada não sei se conhecem o Cícero Dias apresentou um desenho de 3 metros por sei lá 15 uma coisa enorme foi uma exposição muito radical porque só moderno foi convidado foi a primeira exposição realmente radical assim do país ela se apresentou com coisas muito contidas uma pessoa moendo café discreto puritas que é uma virgem com ovelhas no campo sem nenhum ser humano oposto daquela mulher que em 17 tinha a ousadia de mostrar que ela na academia pintou homens nus e eles estavam nus só com a tanguinha ela expôs isso com alusões ao pênis isso era uma ousadia moral apesar do recado e ela vem com puritas que é muito mais o Maurice Denis que é um que é um moderno contido com certos padrões paradigmas clássicos etc e depois ela se encontra nessas cenas populares cuja qualidade é muito variável cuja qualidade é muito variável e agora com esse problema dos falsos fica pior ainda para entender mas é uma figura que realmente tinha o desejo de ser artista ela talvez não tivesse o desejo de ser vanguarda tivesse um desejo de linguagem mais contido talvez ela preferisse a tranquilidade acima dos conflitos linguísticos mas também a gente não pode dizer muito diferente de Tarsila Tarsila apesar de não ter sido martirizada a fase os momentos mais importantes de Tarsila são aqueles em que ela está com Oswaldo de Andrade Oswaldo de Andrade era um motor de invenção de reflexão etc. quando ela se separa e se casa com Osório César que era um marxista interessante que trabalhava como médico psiquiatra em Juqueria ela passa para a fase social que é uma fase já contida também e adiante ela vai começar a patinar é por isso que ele vai dizer se não se tivesse tratado como gênios na juventude talvez tivessem sido artistas sólidos na maturidade mas a gente não pode dizer isso de Tarsila de Cavalcante e de alguns outros eu gostaria de perguntar aqui onde? aqui aproveitando o gancho da pergunta dela eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a mais a respeito da influência da crítica do Monteiro Lobato na pintura dela após essa crítica porque ela pintava ela teve a influência expressionista ela chegou trouxe a exposição só que depois dessa crítica se isso influenciou nas pinturas dela a forma eu acho que o Monteiro Lobato eu não sei exatamente o que ela leu do Monteiro Lobato mas os críticos todos dizem que ela lia Monteiro Lobato e é possível porque não havia muita escolha também no Brasil e ele escrevia ele tinha a revista do Brasil que era uma revista intelectual etc e tal e escrevia no estado de São Paulo que era o jornal mais importante então não posso dizer que é inescapável que ela acompanhasse o pensamento dele mas era muito plausível que ela acompanhasse o pensamento dele então antes da crise ela já acompanha porque ele é um nacionalista ele está reivindicando a representação do Brasil na pintura o Saci é isso vamos criar um modelo desse moleque dessa figura meio informe que surge no Rodopio e ele pediu e ele pediu as pessoas para descreverem o seu Saci publicou um livro sobre o Saci e fez esse concurso e ela se apresentou no concurso ou seja ela quis diálogo com ele então ele já ele já influencia a Anitta antes da crítica demolitória e eu acho que a influência ali vai ser por um lado eu acho que ela vai fazer esse processo de acomodação buscando estudar com Elpons e com Pedro Alexandrino ela talvez já não tivesse o apoio do tio que não gostou o tio que apoiava foi bem crítico agora vendo de outra maneira é pensar numa vontade muito determinada de fazer arte que eu acho que é o lado positivo dela é uma vontade acima de todas as dificuldades mas será que eu abaixei muito a bola da Anitta ou não? achou que eu abaixei? como? eu acho que ela teve é muito dura a crítica que ela recebeu porque a crítica da teratologia não foi só o Manteiro Lobato que fez teve um outro também que fez se eles não sabiam foi uma coincidência muito perversa embora involuntária se eles soubessem então é inominável mas eles bom então eu acho que esse olhar que as figuras pesteirão isso tudo está aqui na peça do MASP um olhar um pouco vago mas um olhar que sai dessa figura é um olhar que não se sobrepõe a cor eu acho que Tarsila que a Anitta todo tempo tem muita preocupação em dar o seu lugar a cor o seu lugar nesse momento dos anos 10 a época que nós vivemos política e tal sempre é a pior no entanto em 1922 o cenário político brasileiro era tão ruim ou pior do que hoje o presidente Eriptas Petroa teve os 18 do forte em 1924 São Paulo foi bombardeada essa coisa toda eu queria saber sobre sobre o cenário artístico nesse período como era a pintura como era encarada a pintura nessa época e se o Brasil tinha nesse período também algum conhecimento algum interesse em artes plásticas porque a gente fala do movimento modernista mas o que era o modernismo para o brasileiro nessa época nesse período sendo que o Brasil não é exatamente o país da pintura era mais sobre isso como era a Anitta inserida na questão sociopolítica nessa época eu tenho estudado o modernismo e a modernidade de uma maneira que não desconsidera as outras artes e acho por exemplo que Pernambuco tem uma modernidade que 22 não tem importância a constituição da cultura moderna em Pernambuco não passa por São Paulo em 22 nem poderia passar no Rio o Rio era uma cidade grande era uma capital uma cidade cosmopolita etc então não é uma questão de clara essas cidades modernismo não tem aquele papel que teve para São Paulo sobretudo para a Universidade de São Paulo de falar de falar de uma vanguarda de estar à frente dos demais se você pega por exemplo Belém Belém no século XIX convida Carlos Gomes para professor do do como é que se diz do conservatório a reforma urbanística do Rio por Pereira Passos foi chamada por Le Corbusier como milagre arquitetônico não porque traçou no vazio mas porque desenhou sobre uma cidade existente e agora Pereira Passos dizia que o modelo urbanístico dele era Belém a cidade moderna o Rio moderno para ser a capital federal capaz de receber transatlânticos etc congressos internacionais exercer diplomacia para ele o modelo foi Belém ou nós podemos pensar que em Belém nós temos uma busca de uma ciência não o evolucionismo de Darwin mas de Heckel que é um correspondente alemão a Darwin mas não com radicalidade do Darwin o Goethe foi aluno dele e o museu ele vai para lá para que? a cidade filomática de Belém era um lugar de curiosidade da selva bicho empalhado pedra frutos frutos cicatas de plantas etc ele vai para introduzir estudos mais avançados de ciência e ao mesmo tempo com isso propiciar possíveis modos de exploração do ambiente físico o que podia sair dali como além da borracha além da borracha mas a civilização da borracha é uma civilização que bota Belém em contato com a Europa não tem Rio de Janeiro e São Paulo ou qualquer outro ou Recife São Paulo era a quarta ou quinta cidade não tem é direto com a Europa o teatro da paz são teatros do século XIX não são teatros do século XX você pega Recife a mesma coisa as obras urbanísticas os irmãos Rego Monteiro a fotografia então são o Brasil é formado na verdade por uma uma constelação de modernismos e não por um modernismo nesse sentido até o modernismo de 22 é um modernismo tardio e que é reavivado de 10 10 anos na data redonda mas se você olhar a rigor muita coisa já havia acontecido você pega por exemplo a caricatura de J. Carlos não pode comparar com nada no resto do país é de uma clareza da limpeza da linha grande a ponto de ter sido plagiado por Walt Disney tal a clareza do movimento da forma e outras questões de a forma mole etc ou de costumes então o cinema como é que surge o cinema a fotografia enfim são modernidades que chegam então esse campeonato de modernidade é algo insensato em 17 quando Darius Milhou esse grande compositor francês da primeira metade do século XX quando ele desembarca no porto do Rio de Janeiro convidado para trabalhar com o poeta Paul Claudeau na embaixada francesa que se tem ouvindo pela cidade inteira é pelo telefone primeiro samba gravado é o que ele ouve samba moderno já não é mais o carnaval do século XIX dos ranchos já é outra coisa que está surgindo então são ele discute como chegaram as partituras modernas no Brasil Debussy que foi executado em 1922 foi tocado em 1908 no Rio pela primeira vez na exposição internacional de 1908 ao ar livre as partituras voaram e o maestro regeu de cor porque era na praia e o vento deu enfim então são histórias de modernidade que eu acho que empobrece o país quando você cria uma competição dessa natureza sabe você vai dizer o que de de um Gilberto Freire pensando com muito foco né na na escravidão buscando explicações talvez algumas não era efetivamente um marxista mas era um sujeito que fez mestrado um dos primeiros cientistas sociais brasileiros a fazer mestrado nos Estados Unidos defender o tese né então são índices de modernidade e e que o país é mais complexo do que reduzir a um evento né um evento como eu disse com pintura de 17 porque já não era mais possível fazer né e se a gente falar de 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 Porto Alegre com a imigração né se a gente falar do design e a gente pode ir seguindo o ensino da arte como é que era o ensino da arte como era o ensino da arte no Brasil no final dos anos 30 estava dividido entre Guignard por um lado e Lechowski um polonês no outro que andou por São Paulo Curitiba né então a modernidade eu não acho que seja um processo uniforme homogêneo qualitativamente etc e nem vejo que tivesse sido sempre um sistema uma visão de choque que isso é vanguarda dadaísta isso é um modelo dadaísta a gente pensar por exemplo Eufrásia Teixeira Leite quem foi Eufrásia uma mulher que fica órfã herda uma fazenda primeira coisa que faz dez anos antes da abolição acabar com a escravidão vai para Paris leva a irmã em Paris se veste com Charles Svors que é o primeiro desenhista de moda como é que chama costureiro a desenhar a moda para a mulher na cidade tira todos os babados ela se veste assim passa a se vestir assim namorada de Joaquim Nabucco enfim então são exemplos de modernidade que são somas que são somas individuais no Brasil quando é que surge de fato uma arquitetura moderna como projeto coletivo quando não é a decisão de uma família de construir uma casa mas de construir um Recife é muito importante para o desenvolvimento da arquitetura moderna porque não é uma aventura de uma casa é o leprosário são as escolas sabe são muitas experiências enfim então não há uma data para o moderno o modernismo eu acho que são manifestações e que eu curto mais quando estou mais livre de certos tipos de o próprio Mário de Andrade vai dizer em 42 quando ele faz a revisão na casa do estudante ele diz que a semana não podia ser no Rio que ela não ia causar impacto a primeira galeria de arte moderna no Brasil é do 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 Palace Hotel expôs Tarsila duas vezes Anitta Segal Guignard duas ou três vezes Portinari teve o seminário de arquitetura tropical com Frank Lloyd Reiter durou 30 anos na galeria aberta na Avenida Rio Branco num hotel funcionava com enfim então são índices que não não me permitem ter uma visão linear o Ceará por exemplo não desqualificar o Ceará o Ceará é um é um aos saltos pra frente e pra trás porque é um estado que primeiro acaba com a escravidão aí vamos explicar é porque tinha pouco escravo não acabaram com a escravidão se tinha pouco ou muito não importa acabaram com a escravidão e tem uma Raquel de Queiroz uma mulher escritora ímpar não houve nenhuma escritora com a audácia de Raquel de Queiroz até então corroborando até isso que você falou Ceará acabou com a escravidão foi a partir de uma cidade inclusive chamada redenção no Ceará que fez a você é cearense não não tem pé no Ceará não também não eu sou quase paranaense nasci na divisa em Ourinhos paranaense é sou quase sou paulista nascido em Ourinhos no Paraná tem o Anderson Anderson que viu o Munch aqui no Munch tem o Anderson muito importante por que o Anderson não está na semana é mesmo problema da semana como como dizia o Bard o Bard colocou essa questão das ausências infelizmente esgotou nosso tempo Paulo queria te agradecer muito pela palestra hoje por ter aceito o nosso convite queria agradecer todo mundo que veio hoje assistir a palestra obrigado Obrigado.